Olha a manha, aquela senhora leva o bebê no cu... Adam Sandler, cada um tem o jogo que merece. Pobre Peter Parker, sem pai, sem mãe, sem tio, sem namorada, sem terceiro filme. Por enquanto. Rotar objeto, puto. Vou baixar mods, pra melhorar a imersão. Pra melhorar a imersão, né? Olá Ethan, seja bem-vindo. Opa, muito obrigado. Multiverse é real e louco. 2003, 2021. GTA 6. Analistas apontam que GTA 6 será lançado entre 2023 e 2024. Olha lá os bestas achando que GTA 6 existe. Ele não tem 12 teraflops. Ele não tem 4K. Ele não tem mídia física. Mas ele tem o povo. 5 segundos pra deixar o like, se inscrever ou... 10 anos de azar. Espanha. Província da Espanha que fala brasileiro. Portugal. Eu sou uma piada pra você? Marinha italiana. Aldo Comar. Obrigado por abreviar o meu nome. Aldo Penteado. Compre a pôr do meu boneco. Eu. Se ferrou. Vitinho. Filho, seu médico era hoje às 9 horas. Eu sei, mãe. Por que você não foi? Tô doente. Deixe. Deixe o branquinho tourado na negona. Vídeo. Germe. Tudo funcionando top. Meu Deus. Que isso. Alfabetismo funcional. Não sei o porquê, mas acho eles são bem parecidos. Por favor, não se mova. Estou fazendo uma reportagem sobre as maravilhas do mundo. Falta só você pra finalizar. Essa tempestade só voa se fizer um ciclone. Mães de pets são muito corajosas. Porque a cada 15 anos se despedem de um filho. Mães de traficantes também. Escolas não conseguem conter piolho. Imagina Covid-19. Desprevido de SP. Espero que o PUBG ganhe o processo. Amém. Ele faz a mesma coisa que eu. Faço melhor. E essas rola do negão do WhatsApp aí na tua cabeça? Qual o app que tu usa pra cortar? Pode me informar? Usa o calcinho... Caputo... Capicute? Usa o calcinha... Capicute... Calcinha... Nego, como basta pedir outro CPF? Como assim? Cadê o seu? Sujou, nego. Tá sujo, meu. Quero pedir outro. Comendo plástico para salvar tartarugas. Comendo canudo para provar que as tartarugas são frescas. Existem dois tipos de pessoa. Zuckerberg anuncia o metaverso. Sal se passa em 2022. Elon Musk diz que levará humanos a Marte em breve. Dunn se passa a partir de 2022. Coincidência? Eu acho que não. Gato, seu pai é padeiro. Porque eu quero que ele enfeite minha rosca. Este é o verão mais quente da minha vida. Este é o verão mais frio pelo resto da sua vida. Batman, compre para após ler todo o código de defesa do consumidor versus Celso. Batalha mortal. A prova vai ser fácil. Relaxa. A prova. Dois zeros, dois quatro. Me ajuda a matar uns zumbis? Cara, eu sou da paz. Vai ter ervas no caminho. Quando começamos? Cara que estava esperando o coad entrar no Game Pass. Eles me chamaram de louco. GTA. GTA na escola. GTA no Faroeste. GTA em São Paulo. GTA de terror. Deveriam colocar essa imagem nas escolas. Monarque. Proerd. Gente boa. Lindo. Cheiroso. Calvo. Notificações do Tik Tok. Teste já a nova voz disponível no Tik Tok. Claro que é por tempo limitado. Notificações do iPhone. Sequestro. HitPoche Online. Virar extremista político. Crianças de 14 anos na internet. Barana Azul. Manter a humanidade. Barana Vermelha. Voltar ao Mamaku. Caraca. Você faz exclusivos? Não. Eu compro eles. Perdeu tudo. O drama de Hirohito. Deputado Federal no Brasil. Vinícius, põe essa foto aqui de perfil no Facebook. Tá mais bonito, filho. As meninas vão pensar, nossa, ele não teve nada a ver com o atento. Ele dormiu. No calor dos meus bagos. Cachorra com acessórios de verão em praia de Florianópolis. Vira meme de 2022. I-Funders. Homens, auronhas, muito, vai, no sum. Vencedor. Atleta com síndrome de Down, diz. Farofa de suco, capoeira, raso e engan. Isso, princesa. Eu compro o passe pra você. Ai, que fofo. Lindo, obrigado. Boa tarde. Dá loja de artigos de rock? Sim. O que vocês têm do Nirvana? Nojo, mas a camisa dele está a 50 conto. Tobey Maguire, aranha. Andrew Garfield, aranha. Tom Holland, carrapato, ggggg. Resolvendo a álgebra. Professor. O ano de 2018 e uma notícia. Mulher tenta tirar selfie com o pitbull e é atacada. Vai tentar ajudar, mas joga tijolo na cabeça dela. Escolha 3 métodos para cumprir em 2022. 1. Usar calcinha ao menos 3x na semana. Comprar ou vender um Corsa. Não perder meu tempo batendo boca. Banhar-me no domingo também. Parar de correr atrás de quem não está nem aí. Virar meu filmmaker da Sun. Investir minha casa na Bolsa de Valores. Fazer os treinos da LBP. Me olhar com mais carinho. Tu és especial, amigo. Eu te quero vir bem. Parar de procrastinar já a partir de junho. Pagar quem eu devo. Casar com viúva e uva rico e sem herdeiros. Defina este homem em uma palavra. Qual o nome dessa criatura? Perdão. Dá um olho para quem tem pica grande. Mentos. Vendo bala para não morar com a minha sogra. Preço? 2 reais. Humor das balas. Marvel quer M Stone de volta para o novo filme do Homem-Aranha. Será? Quando você faz 13 anos e precisa adquirir uma personalidade? Berserk. Jojo. Bem-vindo ao gigante. Cânion. Atacante. Quando até cadeirante, transe e otaku não. Sim, nós fomos delas. Roupas na cadeira. De dia. De noite. De noite é assustador. Macho. Dona explode com 30 quilômetros de dinamite, carro elétrico da Tesla, após se deparar com a fortuna cobrada por reparo. Tchau. 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 Tchau.